Tempestades e inundações, secas e queimadas, e o impacto sobre dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente, o El Ninho. Para entender o que acontece durante o El Ninho, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no oceano Pacífico carregam a água, que foi aquecida pelo sol, em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido, então, da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Ninho acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul. E as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de um sextilhão de joules. Isso equivale a 10 mil usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixe se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Ninho. No Brasil, o El Ninho costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no sudeste e centro-oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região sul e a diminuir no norte e nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Ninho também pode ocorrer. É a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre Ninho e Ninha ainda não foi completamente entendido. Ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Ninho que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha. Neste outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década, geralmente, é um ano de El Ninho. E o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Ninho já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Então dê um like e inscreva-se em nosso canal. Lá você encontra mais vídeos sobre ciência e pode se manter atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. E visite o site do Nexo Jornal. E visite o site do Nexo Jornal.